Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Marcos Paulo, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Vereador, acabei de colocar a ata no grupo de vereadores. Obrigada. São os tais que eu vou ver aqui. É que eu estou acessando pelo celular. São os tais. Presidente, depois do doutor Gilberto, eu me inscrevi, César Maia. Se tiver outro na frente, não há problema nenhum. Me inscrevo depois. Ok, vereador. Pronto. Ata da quinta sessão ordinária, em 2 de março de 2021. Presidência dos senhores vereadores. Carlos Caiado, presidente. Tânia Bastos, primeira vice-presidente. Elealdo Carmo e Linsenberg, ambos a convite. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores. Alexandre Roberto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Marcos Paulo, doutor Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Rinaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jônes Moura, Jorge Felipe, Linsenberg, Farias. Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Arar, Márcio Ribeiro, Marcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, Professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Reimon, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Thaís Ferreira, Thiago Carribeiro, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico Patera, 51. Assume a presidência o senhor vereador Carlo Caiado, presidente, e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador Wellington Dias, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas e um minuto. Muito obrigada, vereador. Aprovada a ata. Passa-se ao grande expediente. A primeira oradora escrita é a senhora vereadora Verônica Costa, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos presentes nesse momento. Com coração partido e hoje eleita presidente da Comissão de Defesa da Mulher, esteve no meu gabinete um casal, o Bruno e a Marcela. Tenho que colocar, só um minuto. Vou ficar vazio. Espera aí. E eu quero falar sobre a violência obstétrica. Esse casal, ele sofreu dupla violência obstétrica. Não só essa moça, essa mãe que na hora do parto foi xingada, essa mãe na hora do parto que teve seu filho assassinado, o Miguel Lucas, aonde eu acompanharei e peço a todos os vereadores, a todas as autoridades, eu peço o Ministério Público que me ajude, sabe, com essa investigação. Eu peço a Secretaria de Segurança que possa, né, estar mais antenada, mas precisamos olhar com mais carinho, porque temos mães morrendo, temos bebês morrendo com essa violência obstétrica. Aconteceu no Hospital Notre Dame, na freguesia, aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. A médica Simone Waller, né, que foi contratada pelo hospital, já tem dois processos acumulados aí de investigação, de condenação na sua vida. Essa mulher, esse casal, essa jovem que tem 17 anos, é menor, não teve nenhum tipo de informação enquanto mãe, enquanto... É um caso de direitos humanos, é um caso que a gente precisa de verdade, sabe, focar essa atenção. Essa mãe teve seu bebê morto, essa mãe teve... No momento do parto, né, essa mãe teve a médica que perguntou para ela qual seria o parto. Seria cesariana ou seria um parto normal? Essa médica, com anestesista, anestesiou essa mulher, e, em seguida, ela, anestesiada, teve seu parto normal. Aonde teve a sua barriga, né, o seu bebê dentro da sua barriga esmagado? Aonde a médica falou por diversas vezes, segundo o relato, né, da mãe e da irmã, do pai dessa criança, que se ela não fizesse força o suficiente, quando eles poderiam, né, na mesma hora, a médica poderia descer e fazer um R.O. contra essa mãe. Eu venho aqui nesse momento, sabe, comovida enquanto mulher, eu venho aqui nesse momento, sabe, pedir atenção, porque muitas das vezes a gente não sabe, né, mas no nosso país, em cada quatro partos, né, a gente tem uma mulher morta, a gente tem uma criança morta com esse descaso, com essa violência obstétrica. Eu quero falar que, enquanto vereadora, eu tenho um PL aqui dentro da casa, aonde a gente tem essa questão como prioridade no nosso mandato, sabe, esse combate. Eu sempre, a minha vida toda, eu acredito que a informação, ela é libertadora, a prevenção, ela salva vidas, né, e hoje eu venho aqui, muito emocionada, por sinal, pedir às autoridades que a gente possa, de verdade, sabe, estar com uma atenção, estar investigando juntos, sabe, a gente precisa se unir nesse momento, aonde o nosso gabinete, nós fizemos um ofício, né, para a clínica, nós fizemos também um ofício para o Ministério Público, nós fizemos também um ofício para o Conselho Regional de Medicina, para que a gente possa não só acolher esse casal, essa dor desse momento que eles estão vivendo, a família está vivendo, porque um dia antes, minha gente, a mãe fez um exame, uma ultrinha de fotografia, essa ultrinha onde o bebê estava completamente saudável, e depois essa mãe passou no ML com a criança, o hospital deu como a criança tivesse morrido por sufocamento, né, sufocada, mas o ML deu como traumatismo crâniano, então é algo assim, é algo muito sério, a gente está falando aqui de vida, a gente está falando aqui de covardia, a gente está falando aqui de que a gente precisa de verdade colocar a atenção, a gente precisa de verdade lutar para que isso possa dar um basta, sabe? Então, aqui, enquanto vereadora, que a vida toda, há mais de 20 anos, eu venho dando voz, eu venho fazendo uma prevenção, eu venho cuidando, não só das mulheres, mas como toda uma geração que me acompanha, então, eu deixo a minha indignação, eu quero falar nesse momento para a nossa equipe técnica na Câmara, que venha mostrar um pedaço do relato dessa menor de 17 anos, dessa mãe que perdeu o seu filho, Miguel Lucas. Meu nome é Marcela, tenho 17 anos, tive uma gestação boa, ótima, tudo direitinho, tive pelo público, uma gestação, pela clínica Ananeri, foi para o hospital Notre Dame, que lá, onde eu aceitaria o meu plano, da Unimed, para poder ganhar o meu bebê, chegue lá na emergência, no dia 17, por volta de 2h30, sentindo dores, contração, de 2 em 2 minutos, passei pela médica, ela fez o exame lá, deu 2,5 de dilatação, meu bebê se encontrava bem, porque um dia antes, eu estava lá no hospital, fizeram outra dele, estava com 2,7 kg, estava todo direitinho, todo formadinho, estava com 39 semanas, me deixaram lá de 2,5 até a noite, para poder fazer o meu parto, não me deram nenhuma instrução, não me falaram como seria, conforme eu sou jovem, mãe de primeira viagem, eu não esperava ter passado por tudo isso, e o que eu soube, desde o começo, quando eu entrei numa sala de cirurgião, foi uma violência obstreta, não deseja ninguém, que desde quando eu fui entrar, a obstreta virou a minha irmã, e perguntou se minha irmã tinha filhos, para a minha irmã não querer nunca mais engravidar, para ela poder assistir o parto, e me deram anestesia, lá naquela hora, naquele momento, depois, eu fui vendo a sala ficando cheia, eles falando de McDonald's, ela falando que ela ficaria com os melhores famosos, e logo em seguida, eu toda anestesiada, ela fazendo a força que ela estava pedindo, naquele momento ali, mais frágil de toda mulher, que é a dor, que quem é mãe sabe, que a gente quer ter um filho, e quer ter uma dor assim, de botar um filho para fora por amor, eu não senti isso, eu senti trauma, eu senti medo, um angústio, um medo profundo, que eu pedi, eu orei, eu orei tanto, eu pedi tanto, um filho tão esperado, com tudo pronto, entendeu? Tudo que eu fiz, entendeu? Pelo meu filho, eu jovem, nova, entendeu? Eu queria meu filho, só que lá naquele momento, lá do parto, mais frágil para mim, que eu pensei, que iria ser calma, ela me virou para mim, e falou, mãezinha, você não está ajudando, se você não ajudar, vou ter que descer aqui, fazer um B.O. contra você, e eu ficava ali, me perguntando, por que disso? E ela, vamos faz força, eu fazendo força, ela, você tem que fazer uma força prolongada e forte, eu estava tentando fazer a força, que ela estava pedindo naquele momento, e eu tentando, daqui a pouco o bebê virou para o lado esquerdo, na hora que vem, um cirurgião aqui do meu lado, a outra subiu na escadinha, começou a subir aqui em cima da minha barriga, forçando muito, muito, muito mesmo, e eu falando para ela, eu vou morrer, eu não aguento mais essa dor, e eu pedindo naquele momento ali, só para Deus guardar, ou a vida do meu filho, ou a minha, entendeu? Então, eu peço, que, tenha justiça, que muitas mães devem sofrer, maus trato, violência, por que eu mesmo, eu não sabia, que existia essa lei, da mim, ia ficar por isso mesmo, entendeu? Nada mais vai trazer meu filho, a dor que eu estou sentindo, quem a mãe sabe, quem a mãe sente, que, eu acho que não sei, se ela era mãe, que ela virasse, um momento mais sensível, para mim, eu não sei como, que um hospital, contrata uma, uma mulher também, que já tem, maus trato contra o pai, porque, eu posso ter meus problemas, eu posso ser pobre, humilde, mas jamais eu vou chegar, e trazer assim, meus problemas ali, para o meu trabalho, querer, fazer isso com alguém, e eu vou falar, eu não desejo essa dor, para ninguém, eu espero que a justiça, seja feita, mas nada mais, para trazer meu filho, e que muitas mães, que sofrem, não venham a passar por isso, não venham a ficar caladas, que possam ter força, porque nesse momento, é o momento mais sensível, e a gente não tem força, mas por um filho, a gente vai até o fim. Então, senhoras e senhores, que esse relato, dessa mãe, possa sensibilizar, cada um de vocês, eu quero aqui fazer uma pequena correção, que em cada quatro brasileiras, na hora do parto, uma sofre violência obstétrica, então, fica aqui esse grito de alerta, fica aqui esse pedido de ajuda, todas as autoridades, mais uma vez, que o Ministério Público, possa me ouvir, para que a gente possa investigar, para que a gente possa ir até o último segundo, para que a gente possa dar fim, nesse tipo de covardia, muito obrigada, e boa tarde. Obrigada, vereadora. Próximo orador de escrita, é o senhor vereador, doutor Marcos Paulo, que dispõe de dez minutos. Senhora presidente, boa tarde, senhoras vereadoras, vereadores, aos servidores da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a todas e todos que estão nos vendo, pela TV Câmara e redes sociais. Boa tarde a todos e todas. Hoje é o Dia Internacional da Vida Selvagem, dia criado pela ONU, para que as pessoas possam se conscientizar, possam valorizar e lembrar da importância da preservação da fauna e da flora, no mundo. Infelizmente, em tempos atuais, as pessoas esqueceram da importância de preservar os nossos recursos naturais, de preservar a nossa fauna, a nossa flora, e fica aí a dica para todos. Vamos lembrar dessas estruturas ambientais dos seres que precisam da nossa colaboração, precisam realmente da preservação, até porque a preservação do meio ambiente e das vidas é importante, não só para eles, como para nós, seres humanos. Trago aqui uma outra questão importantíssima, e que não tem como nós fugirmos do debate, é sobre como a pandemia de covid está sendo mal conduzida pelo governo federal. A gente sabe que o Programa Nacional de Imunização é maravilhoso, mas conduzido do jeito que está, com falhas de compras de vacina, com falhas de distribuição, o Brasil vai se distanciando dos outros países, e infelizmente, mais uma vez, vai ficando para trás. E aí a gente tem o governador interino, Cláudio Castro, que vetou um projeto que autorizava, na verdade que era um projeto autorizativo, mas que autorizava o Estado do Rio a comprar vacinas, e ele disse que realmente era um gasto, e que o Estado não iria arcar com esse gasto. E isso é lamentável, porque o investimento em vacina é um investimento na vida. Tantas questões que existem por aí não são prioritárias quanto à vacinação para a covid-19. E a gente vê, no município do Rio, o prefeito Eduardo Paes aderiu ao consórcio de municípios para a compra de vacina, mas a gente espera que não fique só na adesão, que realmente esse consórcio compre as vacinas e que essas vacinas cheguem aqui ao município do Rio de Janeiro e que a vacinação ocorra de forma efetiva. O que não dá é para que não tenha vacina para todos, vacina um pouquinho, para, vacina, para. Se nós continuarmos nessa lentidão, talvez, no ano que vem, o Brasil consiga vacinar a toda a população do país. E isso é catastrófico. A gente teve que ontem o país atingiu 1.726 mortes nas últimas 24 horas. Num dia anterior, tinha batido mais de 1.500 mortes e a gente sabe que, infelizmente, o prefeito, o governador e, principalmente, o presidente negacionista, eles não estão fazendo, tomando as medidas necessárias para que não haja aglomeração de pessoas nos transportes públicos, para que as casas de os bares, os restaurantes, os locais de grande aglomeração, até mesmo em locais públicos, eles sejam punidos, eles sejam fiscalizados e, principalmente, que não haja aglomeração. Então, há essa falha a nível municipal, a nível estadual e, principalmente, a nível federal. E o que a gente está vendo é que são mortes atrás de mortes. e o poder público também não faz frente dando um suporte à saúde. A gente sabe que os hospitais, eles estão lotados, as UTIs também. Só para se ter uma ideia, até ontem, dia 2 do 3, nove estados tinham a taxa de ocupação de UTIs acima de 90%. E, é claro, aproximavam-se de um colapso. Só para se ter uma ideia, entre os estados com alto índice de lotação nas UTIs, Santa Catarina atingia 99% da taxa de ocupação de UTIs. Rondônia, 97%. O Ceará, 93%. Pernambuco, também 93%. Acre, Amazonas e Pará, 92%. Rio Grande do Norte, 91%, junto com o Distrito Federal. São taxas altíssimas e a tendência é que breve, breve, chegue aos 100%. No município do Rio, nós temos 88% de ocupação nos leitos de UTI. E que houve uma ligeira melhora passando para 75%, o que é um número muito alto e que também nos preocupa demais. Levando até em consideração que a Prefeitura anunciou a reabertura de mais 82 escolas municipais nessa quarta-feira, sem que essas escolas tenham a mínima condição de abertura. E aí, a gente vê a vacinação pelo mundo, nós temos em dados atualizados, e é claro que esse número é muito dinâmico, até porque os países que estão fazendo certo, estão fazendo corretamente, estão andando a passos largos, nós temos que os Estados Unidos já aplicou 78 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A China aplicou 52 milhões de doses. A União Europeia aplicou 34 milhões de doses e, infelizmente, o Brasil, que está muito lá atrás na fila da vacinação, aplicou 8 milhões e 800 mil doses. Isso é muito pouco. Só para se ter uma ideia, tem países que, para cada 100 habitantes, já aplicaram 90 doses para cada 100, outros 95 doses para cada 100, e o Brasil está lá na casa dos 4 doses para cada 100 habitantes. Então, a gente vê que é um número muito defasado que o país não acompanha os países que correram na frente, que fizeram acordos de compra, que reservaram as doses, que realmente se preocuparam com a vacinação da população. Países também que defenderam, os seus governantes defenderam o uso da máscara, do distanciamento social, o uso do álcool gel, que as pessoas ficassem em casa, que houvesse realmente esse isolamento, que houvesse a quarentena, e que prezaram pela saúde da população. E aí, a gente tem, por exemplo, a gente tem países menores como Israel, que 96% dos adultos já foram vacinados e 40% já com as duas doses. Reino Unido, 31% da população vacinada com 1% já com as duas doses. E o Brasil, mais uma vez, 4% dos adultos vacinados, 1% apenas com as duas doses. Então, eu venho aqui solicitar ao prefeito da cidade, ao governador do estado, que possam olhar pela nossa população. A gente já não aguenta mais saber de amigos, conhecidos, parentes, a população morrendo por causa da COVID. E a gente sabe que as medidas sanitárias são fundamentais fazendo apelo à população, que a população possa respeitar estas medidas, que na medida do possível elas fiquem em casa, que o poder público dê meios para que essa população possa andar num ônibus, que possa manter um isolamento, um metrô, um trem, que essas escolas não sejam abertas, porque a comunidade científica já deixou muito claro não é o momento para a volta às aulas e principalmente que os prefeitos, governadores e o presidente do país, já que perdemos muito tempo e agora a gente está correndo por fora e a gente está lá como retardatários, que eles possam tentar, mesmo que atrasados, resolver toda essa questão e que a população seja vacinada e que nós fiquemos livres da covid e que num futuro próximo tenhamos um ir e vir normal e uma vida próxima à normalidade que a gente sonha para todos nós. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Próximo orador escrito é o senhor vereador vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Ontem essa Câmara Municipal aprovou por mais um ano a criação da Comissão Especial de Relações Internacionais. Então, a partir de hoje, no grande expediente, eu vou tratar principalmente de política internacional. Começando hoje por um texto da Silvia Colombo, que é representante da Folha de São Paulo em Buenos Aires, que trata da eleição no Peru, eleição presidencial que ocorrerá agora no mês de abril. Em eleição marcada por alta rejeição no Peru, líder pode ficar fora da disputa. Ex-goleiro Jorge Fawcett teve candidatura anulada, mas cabe recurso. O ex-goleiro do Aliança de Lima, Jorge Fawcett, 38 anos, que liderava as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais no Peru, está com o pé fora da disputa. Isso porque sua candidatura foi excluída em primeira instância pelo Tribunal Eleitoral por irregularidade na apresentação do seu patrimônio. Cabe recurso à decisão que Fawcett alega que se trata de uma guerra suja de perseguição política. Aspas, os líderes da velha política e a mídia dizem que íamos cair nas pesquisas há um ano. Não caímos e mantivemos o primeiro lugar. Então, agora, de forma fraudulenta, querem nos tirar da disputa. Vamos apelar? Estamos na eleição ainda? Aspas afirmou em entrevista ao jornal É o Comércio. Havê-se a debates e a conversa com a imprensa, Força tem preferido usar as redes sociais para fazer campanha. O TikTok é uma das suas preferidas em postes em que joga futebol com as crianças, brinca com seu cachorro, ensaia dancinha de rompa-lompa com os funcionários do Fantástica Fábrica de Chocolates. Depois de sua inabilitação eleitoral, porém, tem falado com os principais meios de comunicação para expor seu repúdio ao tribunal eleitoral. Força não se diz nem de direita nem de esquerda e se apresenta com a típica fórmula do outsider que quer gerir o país com técnicos e diretamente com o povo sem se associar a partidos tradicionais. Em termos morais apresenta-se como conservador contra o casamento homossexual e o aborto. Sua figura cresceu muito no último ano em que o Peru mergulhou numa crise de instabilidade política com o Congresso e o Executivo se inviabilizando mutuamente o que levou à queda do então presidente Martim Viscar e seu sucessor direto Manuel Merino de Lama. Manuel Merino de Lama até que o país chegou a ser o quarto presidente num só mandato Francisco Sagasti. A pesquisa mais recente do Instituto Ipsos sobre as eleições de abril aponta para um primeiro turno em que o desânimo em escolher um candidato e a protagonista o voto é obrigatório no país. Entre os 18 candidatos incluindo Fawcett seis não chegam a alcançar 1% entre os eleitores. O líder ainda é Fawcett com 11% seguido pelo centro direitista Yon Lescano da Ação Popular com 10%. Empatados atrás dele estão a direitista Keiko Fujimori filha do ex-presidente Alberto Fujimori que vai para sua terceira tentativa de disputar o cargo com 8% apenas. E a esquerdista Verônica Mendoza também candidata em 2016. Keiko Fujimori também está respondendo a processos por corrupção. Um deles refere-se à acusação de ter recebido o caixa 2 da Odebrecht quando disputou a eleição de 2011. Os levantamentos com eleitores mostram também uma forte rejeição aos concorrentes chamado antivoto. Definitivamente não escolheria o candidato vai de 43% a 72%. Os levantamentos com eleitores mostram também uma forte rejeição desculpe também a imagem do presidente Sagasti vem se deteriorando desde que assumiu com a promessa de dar estabilidade ao país até as eleições. Quando assumiu em novembro tinha 44% de aprovação. Hoje são 38%. O mais provável é que haja um segundo turno em junho em data a ser confirmada entre os dois que conseguirem melhorar em algo seu desempenho até aqui. O Peru tem sido um país mais atingido pelo coronavírus da América do Sul quando se leva em conta a mortalidade com o número de habitantes. Até esta terça-feira acumula 1.332.938 casos e 46.685 mortes. Após semanas de crise por falta de oxigênio em algumas cidades a curva de contágios do país se encontra há alguns dias estabilizada. O governo vem reabrindo o comércio e algumas atividades porém o país segue com duras restrições de mobilidade a fronteira com o Brasil por exemplo está fechada por conta das novas variantes encontradas no país. A economia será um maior desafio para o próximo presidente pois o país também é o que tem a maior projeção de queda do PIB para este ano segundo a CEPAL uma queda de 14%. Presidente peço para dar comunidade eu vou registrar na rede de vereadores a cópia desse texto da Silvia Colombo correspondente da Folha de São Paulo Bonizares. Era isso senhora presidente muito obrigado. Obrigada vereador. Com a palavra o vereador do senhor Gilberto. Presidente Tânia boa tarde. Boa tarde doutor Paulo Pinheiro. Só saber como é que está a lista aí que eu me inscrevi para ali ontem não deu certo se deu certo hoje. Fiz a minha inscrição há pouco. Depois do doutor Gilberto vossa excelência é o quarto falar. Pois não obrigado. Com a palavra o vereador doutor Gilberto que dispõe de 10 minutos. O áudio de vossa excelência está desligado. Pronto. Ok. Foi? Foi? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Presidente, boa tarde, boa tarde vereadores e vereadoras. Uma fala rápida aqui sobre uma instituição que eu acho muito importante, aliás, importantíssima para a população do Rio de Janeiro. É o Conselho Tutelar. o que a gente vem vendo hoje, péssimas condições estruturais, salários atrasados há quatro meses, falta de material de escritório, falta de material de higiene, os carros que fazem os atendimentos sem abastecimento, sem gasolina. como que esses conselheiros vão trabalhar? Como que eles irão diligenciar? Como que eles irão atender as solicitações das autoridades? Como que irão averiguar denúncias? Hoje nós temos Conselho Tutelar de Vila Isabel, Zona Sul, Bangu, Realengo, Santa Cruz, tudo fechado. e a partir de amanhã provavelmente vai fechar Campo Grande. Então, uma solução. Qual é a solução para isso, gente? Isso é uma coisa que já vem se arrastando há muito tempo. Então, objetivando conhecer um pouco mais do que será feito, como será o futuro desse Conselho Tutelar, eu estou convocando aqui, solicitando ao presidente que convote a audiência pública para o dia 17, para que possamos ter informação e assim também de alguma maneira que essa casa tente colaborar, corroborar algumas ideias para a solução desse setor tão importante que é a atuação dos Conselhos Tutelares do nosso município. Outro comentário é que, prestando atenção bem atentamente à leitura da ata anterior, eu vi que se montarmos aqui um belo bloco só de doutores, seria uma coisa muito interessante para a casa. Infelizmente, a gente não pode. E parabenizar a vereadora Verônica Costa, por sua fala, realmente ela expôs aí uma situação que estatisticamente é bastante recorrente, apesar de que cada quatro casos, um caso, violência obstétrica, essa estatística não deixou muito claro quais foram os critérios para chegar a esse percentual. E, durante a sua fala, ela pediu auxílio ao Ministério Público para investigar, pediu auxílio da Polícia Judiciária para investigar, poderia até pedir auxílio também da nossa Comissão de Saúde, que é muito bem formada agora nessa legislatura, também para ajudar nas investigações. A minha grande preocupação é o seguinte, essa casa aqui é uma casa legislativa, então, vamos fazer leis e vamos investigar, acompanhar os atos do Executivo e as outras reclamações da população que aqui chegaram. O Tribunal de Justiça, ele existe para julgar, mesmo assim, para julgar, tem que dar direito ao contraditório. O que significa dar direito ao contraditório? Ouvir ambas as partes, certo? Mesmo assim, para condenar, tem que investigar e tem que ter prova contundente. Aí ficou a minha preocupação. Quando você comenta assim, é comovente o relato? Eu achei o relato preocupante. Comovente, não. É passível de investigação, é passível de uma atuação forte, tanto do Ministério Público, como da Polícia Judiciária, como dessa Comissão de Saúde dessa Casa. Sim, mas eu não concordo com a vereadora no sentido condenar. Quando cita-se o nome de um profissional que seja de saúde ou de qualquer outra área, qualificando como homicida, eu acho isso precoce. Não é o fato de eu ser médico, não, mas eu vivenciei muito esse lado e o outro lado também. Eu recebia muitas reclamações. E, pasme, quando a gente ouvia o outro lado, conturbava tudo, a gente gastava muito neurônio, queimava os neurônios para tentar chegar a uma conclusão. Então, achei precoce. Parabenizo a vereadora pela sua postura, pela consciência da necessidade de conduzir esse caso para evitar outros casos, mas eu discordo quando cita-se o nome de um profissional e o chama de homicida. Eu acho precoce isso. Então, eu peço desculpas à Verônica ao mesmo tempo que parabenizo. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador doutor Gilberto. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Chico Alencar, que dispõe de dez minutos. Obrigado, presidente Tânia, senhoras vereadores, senhores vereadores, todas e todos os que acompanham esta sessão. o tema momentoso que dilacera a sociedade brasileira é a maior crise sanitária que vivemos em um século. A gripe espanhola, da qual nenhum de nós foi contemporâneo, minha mãe foi, ela avassalou, destruiu, amedrontou, criou na República Velha um tempo de silêncio, solidão, agonia, para além da dominação oligárquica, dos poucos dutos de participação popular, de um Estado ainda muito pequeno em relação às demandas da população, havia esse pânico generalizado. Agora, nós chegamos a essa quadra inimaginável. eu tenho certeza que nenhum de nós aqui se imaginou inclusive exercendo o mandato dessa forma híbrida e nós, os mais vulneráveis na representação carioca, como vereadores, aqui, dessa única maneira possível de exercer o mandato, que é a forma virtual. É precária, ela é fria, ela é muito estranha, não dá nenhum prazer a nenhum de nós ficarmos aqui nessas telinhas, nos comunicamos, mas é a imposição dos tempos, dos ásperos tempos e o Brasil ainda teve, não o azar, mas a circunstância de enfrentar governantes negacionistas, que se repetiram, gripezinha, resfriadozinho, está no finalzinho, aliás, convivi bastante com ele, dialogávamos muito, eu queria saber por onde anda o médico e deputado federal Osmar Terra, que afirmou, deputado Paulo Pinheiro, doutor Gilberto, que não teríamos mais do que 800 mortos por esse vírus, falou isso ano passado, lá, há pouco menos de um ano atrás, com toda a autoridade de quem tinha sido secretário de saúde no Rio Grande do Sul, para se ver, como às vezes as palavras, os discursos são enganosos, falsos, mentirosos, mesmo aqueles de quem tem boa intenção, pesquisar, estudar, ter cautela e prudência e acreditar na ciência é fundamental. Eu faço essa introdução para chegar ao foco das escolas que estão sendo reabertas. Tive informações de que o Colégio Alfa 100 e o Colégio Camões, ambos privados, já tiveram professores falecidos por Covid. E tive informação através do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, nosso combativo CEP, de que, por exemplo, a Escola Municipal da Comunidade Jardim Pedregoso, em Campo Grande, tem várias crianças com suspeita de Covid e elas simplesmente são indicadas para um afastamento de três dias. Esse não é o isolamento protocolar que se pede a alguém que tenha Covid ou mesmo que esteja com suspeitas da doença. Isso é temerário demais. Essa mesma escola tem um único banheiro funcionando mal pelo que nos chegou. e sabemos que, por falar em escolas sendo reabertas, serão mais 82 hoje, se não me engano, cada 20 crianças é um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, que viveu, vive ainda, mas já viveu de forma mais aguda, ao contrário de nós que estamos num momento mais agudo agora, o drama da Covid, do vírus. Eles fizeram um estudo detalhado e concluíram que cada 20 crianças que se reúnem num espaço escolar, elas têm 808 contatos cruzados em dois dias. Portanto, uma reunião necessária, pedagógica, alegre, criativa, de difusão de conhecimento, de troca de saberes, pode ter essa carga letal nesse momento. Claro que a escola é um espaço vivido, ele é fundamental, mas a gente não pode em nome, aliás, da preservação da vida dessas próprias crianças, achar que tem que abrir e acabou. Também, a Regional 6 do CEP, de Jacarepaguá, ela fala que o CEP João Batista dos Santos e na Escola Alfonso Guimarães, ambos na Cidade de Deus, já há professores com Covid ou com suspeitas, e isso é muito grave, é muito preocupante. Até a direção estaria com Covid detectado de uma dessas escolas, como a Lincoln, Bicalho Roque, lutador pela democracia, morto pelo regime militar, covardemente, pai da nossa companheira Tatiana Roque, Lincoln, Bicalho Roque, é homenageado numa escola, mas certamente ele não queria uma homenagem nessa escola que é em Curicica com o estado físico dela, placas do teto caindo e muita aglomeração de responsáveis na entrada, quer dizer, não há uma orientação para que as pessoas se preserjem e se cuidem. Então, eu passo aqui para fazer esse brevíssimo relatório circunstancial e alertar. São Paulo, o governador Dória já anunciou, vai, a partir de sábado, entrar num alerta vermelho com fechamento de muitas atividades durante 14 dias, como é recomendado. A nossa situação é grave, a nossa situação se agudiza, nós, da Câmara Municipal, que estamos tomando os nossos cuidados, nem sempre, eu não tenho ido à Câmara, mas espero que todos estejam praticando distanciamento, usando máscaras, às vezes, vejo colegas vereadores distraídos, no plenário até sem máscara, aqui e ali, nas salas, nos gabinetes, esse prédio que é tão comprimido, tão apertado, tão pouco arejado em alguns dos seus setores, especial do anexo, ele pode ser uma bomba de contaminação com esse vírus. E a gente tem que dar o exemplo, nós somos um dos pilares de poder público nessa cidade, junto com o executivo. E aí, o cuidado, a atenção, tem que ser absoluta, total, fundamental. Vamos trabalhar pela vida, vamos cumprir, inclusive, o que há, o belo trabalho da Comissão Especial da Câmara de Análise da Volta às Aulas, presidida pelo vereador Márcio Santos, relatada pelo vereador Tarcísio Mota, que aprovou uma série de indicações absolutamente lógicas e necessárias. Vamos ver lá para que isso seja cumprido. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa urgência. muito obrigado. Muito obrigada, vereador. O próximo orador escrito é o senhor vereador doutor Rogério Amorim, que dispõe de dez minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente, boa tarde, servidores. Obrigado mais uma vez. Bem, hoje, falar um pouco de um problema sério que nós estamos vivendo, da pandemia, da Covid-19, que, apesar de dentro do cenário da cidade do Rio de Janeiro, os números não estejam acompanhando o cenário nacional ainda e espero que não aconteça de superlotação de hospitais e aumento dos números de óbitos, sem dúvida nenhuma, é necessário a cidade do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, bem como nós, na Câmara dos Vereadores, pensarmos e agirmos com toda tranquilidade, responsabilidade e celeridade possível para enfrentarmos de verdade esse grave problema mundial. O problema desse sem precedente, essa pandemia que vitimou mais de 250 mil brasileiros que trouxe a catástrofe sanitária, saúde e economia no mundo e também na cidade do Rio de Janeiro. Mas temos, nobres colegas, que nós não podemos agir e pautar as nossas decisões de maneira atabalhoada e muito menos querendo fazer palanque para 22, 24 e assim sucessivamente. Eu falo desde o meu primeiro dia nessa casa, na minha primeira reunião na Comissão de Saúde de Combate ao Covid, melhor dizendo, que a responsabilidade de combater essa grave pandemia em todos os seus sentidos, em todas as suas nuances e com todas as suas variações, requer sabedoria, tranquilidade e, sobretudo, responsabilidade com a cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, nós temos que tomar cuidado com a pressão que a sociedade exerce correta e justamente, por exemplo, quanto à compra de vacinas na cidade do Rio de Janeiro. Não adianta essa casa, creio eu, tentarmos acelerar um processo ou achar que estamos acelerando com enxurrada ou com projetos de lei autorizando o prefeito da cidade do Rio de Janeiro a comprar a vacina. Tendo em vista que essa autorização ontem foi votada no Congresso Nacional, o Supremo já deu parecer favorável, então nós temos que pensar com bastante calma a respeito disso. é óbvio que se em algum momento houver algum tipo de bloqueio ou de interrupção na votação, essa casa tem que agir e tem que pensar, mas não adianta agirmos por impulso. É óbvio ainda que a vacina é um desejo da população, é a grande arma e chave para sairmos dessa crise, mas temos que ter responsabilidade também, senhora presidente, para aprovar. Então eu temo, por exemplo, que a aprovação de vacinas, de compra de vacinas sem o aval da agência reguladora é uma temeridade, tanto do ponto de vista de saúde e, sobretudo, colocar o município do Rio de Janeiro como responsável por possíveis danos, danos civis em passar por cima de uma agência reguladora nacional. É óbvio que cobrar a celeridade no processo de aprovação, que cobrar, por exemplo, do que o Congresso Nacional aprovou, que as vacinas que já tenham aprovação de outros órgãos de vigilância tenham um prazo reduzido, menorizado para aprovação, eu acho que é algo que nós temos que pensar e seja válido. Mas, simplesmente, abrir mão da agência reguladora, do aval da agência reguladora, eu acho que é uma atitude temerária e que pode abrir precedentes para outras situações que podem, sim, colocar em risco a população da cidade do Rio de Janeiro e até mesmo do país como um todo. Então, nesse momento, cabe a nós, aqui do Legislativo, cobrar ao nosso Executivo, o programa, cobrar aqui do nosso Executivo, do Prefeito, do Secretário Municipal de Saúde, que as ações de combate ao COVID sejam realizadas da maneira correta, que cobre do Programa Nacional de Imunização a oferta de vacinas. E caso, e caso, essas vacinas pelo Programa Nacional de Imunização não cheguem, o Congresso Nacional ontem votou uma lei permitindo que não só os municípios e estados, mas com condições, até as empresas e as clínicas privadas comprem a vacina sob algumas condições. Então, eu acho que nesse momento nos cabe muito mais o papel fiscalizador ativo e de cobrança do Executivo do que propriamente, simplesmente, chegar e legislar autorizando a compra de uma vacina em que o Congresso parece ter feito ontem. Outra responsabilidade que alguns colegas falaram com correção nas suas palavras com propriedade, é preciso controlar as aglomerações, é preciso controlar o transporte público, mas eu insisto com isso. Nós estamos fazendo o controle de aglomerações tão somente em cima do empresário, em cima do dono do restaurante, em cima do dono do bar. E estamos esquecendo as aglomerações que ocorrem de forma ilegal. os verdadeiros bailes funk que se desenvolvem nas cidades e nas praças da cidade do Rio de Janeiro, nos bailes irregulares, nas aglomerações clandestinas, que de clandestino não tem nada. Então, nós temos que cobrar dos dois lados ações e atitudes para conter esse vírus que já vitimou milhares de brasileiros e de cariocas. Então, eu peço mais uma vez a essa casa que tenhamos união, discernimento, responsabilidade e que não alimentemos apenas o temor e o pavor de uma sociedade acuada, de uma sociedade com medo, com toda a razão de um vírus mortal. isso, com minhas palavras, em momento nenhum estou querendo negar a importância do vírus, a gravidade ou que simplesmente não devamos fazer nada. Temos, sim, a obrigação de fazer, mas sem querer pensar em atitudes para as redes sociais ou que simplesmente colham votos para 2022, 2024, pensando nas eleições presidenciais ou em reeleição. É preciso pensarmos. É óbvio que um projeto de lei que autorize a comprar vacina simplesmente assim é de bom grado ao povo do Rio de Janeiro. Mas nós aqui temos a responsabilidade de pensarmos que essa lei já está sendo feita em Brasília. Comprar vacina exige pensar que vacina nós compramos e não simplesmente autorizar uma vacina porque uma agência reguladora internacional autorizou sem sequer ou a revelia da Anvisa. Isso também não quer dizer que nós não tenhamos que cobrar da Anvisa através do poder público, através de colegas que estão na Câmara dos Deputados, a celeridade no processo de aprovação das mesmas. Então, precisamos, sim, agir com energia, responsabilidade e competência. Só assim nós conseguiremos minimizar os danos causados pela pior pandemia da história do mundo. Então, mais uma vez, eu agradeço e peço a atenção da Casa, dos nobres colegas, para que trabalhemos de forma concreta e com seriedade. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. O próximo orador escrito é o senhor vereador, Paulo Pinheiro, que dispõe de dez minutos. Obrigado, senhora presidente. Eu achei que eu era o quarto, eu cheguei mais rápido que eu esperava. Boa tarde a todos, todas que estão nos ouvindo, aqueles que estão pela TV Câmara, funcionários da Casa. Eu ouvi atentamente os discursos dos colegas que me antecederam. eu queria fazer um pequeno resumo da importância desse assunto. Por que três ou quatro vereadores já falaram sobre isso? É porque é a situação mais grave, mais grave que nós temos no momento. É muito grave não pagar o 13º, é muito grave estar devendo a fornecedores, como a prefeitura está acontecendo. tudo isso é muito grave, mas a nossa vida, se nós vamos continuar vivos ou não, se nós vamos ter a oportunidade de vacinar ou não, tudo isso depende do trabalho do executivo da fiscalização do legislativo. Nós não podemos, os companheiros que me antecederam falaram muito bem sobre isso, nós não podemos fazer exageros nesse momento. Não podemos. O que nós podemos hoje? É raciocinar com um pouco de tranquilidade nesse mundo completo. Então, vamos raciocinar em termos de Brasil, inicialmente. Nós estamos, pelo noticiário, pelas informações oficiais dos últimos dias, nós estamos à beira do colapso. O governador do Nordeste disseram, governadores do Sul já disseram, governadores do Rio Grande do Sul foi claro em relação a isso. Por quê? Hoje, e as pessoas esqueceram um pouco disso, hoje, terça-feira, estamos completando 14 dias do carnaval, exatamente aquele período que a gente dizia que iria acontecer alguma coisa, com aquela quantidade de pessoas na rua se aglomerando, etc. Além da aglomeração do carnaval, pessoas foram embora de janeiro para passar o carnaval em algumas cidades. Algumas cidades provavelmente vão ter essa repercussão claramente, vamos ver como é que vai ser a situação em Budes, em Arraial do Cabo, Cabo Frio, etc. Em sua casa, concentrações enormes de pessoas se formaram durante o período de carnaval. E essa situação catastrófica é feita por quê? Porque a imprensa está criando isso. A gente lembra, lá no início da pandemia, que o governo federal resolveu boicotar os dados. Então, foi preciso que os órgãos de imprensa fizessem um convênio, um condomínio entre eles, para substituir essas informações que estão sendo todos os dias, os telejornais, pela internet, etc. são feitas por um grupo de jornalistas que montaram um sistema substituindo o Ministério da Saúde que, realmente, lavou as mãos com água suja. Lavou as mãos, não queria mais saber disso, não queria mais informações para não aterrorizar a população. Então, o que nós temos hoje, ontem, foi um dia muito triste para o Brasil. Ontem, nós tivemos 1.726 mortes nas últimas 24 horas. Nunca, nem lá atrás, em julho, no auge da pandemia brasileira, nunca tivemos um número tão alto de mortes e estamos tendo a média móvel, que é a média que você tem comparando com os últimos 14 dias, essa média móvel está a 41 dias, a 41 dias que a média móvel é mais de mil mortes a cada dia. Isso é uma coisa realmente assustadora. Não sei como é que as pessoas não se sensibilizam com isso, como é que o Ministério da Saúde não entendeu que ele, e o Ministério da Saúde deveria ser responsável por discutir todas as dúvidas que existem hoje. Esse quadro nacional é o resultado de uma série de estados. Dezenove estados brasileiros estão em situação calamitosa. E várias regiões do Brasil, da região sul, da região norte, da região sudeste, temos em todas as áreas, nunca aconteceu isso nessa pandemia, nunca o país confluiu com quase todos os seus estados e municípios para o mesmo caminho, o caminho da destruição da pandemia generalizada nesse país. Nós temos em São Paulo uma situação tão grave, tão grave, e aí não cabe mais, como falou há pouco o vereador Rogério, não cabe aqui discussões políticas eleitoreiras em relação ao que fazer durante a pandemia. não importa de maneira nenhuma que o presidente da República não goste do governador de São Paulo, não gosta que o governador de São Paulo tenha comprado a vacina. Isso é coisa muito mesquinha, de muito baixo nível, esse tipo de discussão quando você tem mais de mil mortes por dia. São Paulo resolveu fazer aquilo que é a solução nesse momento. Nós não temos, por culpa do Ministério da Saúde, não temos vacina suficiente. Dois produtores vacinas apenas e só duas vacinas autorizadas, nós não teremos condições de vacinar 80% da população como outros países que já estão preparando para março, abril e maio o fim de todos os controles necessários. Por quê? Porque estão vacinando. 15% da população já foi vacinado, 20% já foi vacinado em diversos outros países. Aqui, 3% tomaram a primeira dose. Ou seja, sem isso, sem a vacina, nós temos que entender, não adianta reclamar, não adianta achar que é ruim para o comércio, que é ruim para a indústria, é ruim para a população, é ruim para o cidadão. Se a gente tivesse feito isso já há mais tempo, provavelmente não passaríamos pelos problemas que vamos passar agora. O que é necessário é o controle da transmissão. Esse novo vírus, essa nova variante do vírus, o trabalho que a Fiocruz está fazendo, mostra que, enquanto o vírus anterior, sem variante, cada pessoa, teoricamente, teria a capacidade de infectar outras duas pessoas, essa nova variante de meio de Manaus tem a capacidade de cada pessoa infectar seis pessoas em volta. Isso é muito grave, isso mostra por que a razão, hoje, o Brasil precisa entender, seus governantes precisam entender que temos que atuar na transmissão, já que nós não vamos conseguir a vacinação no tempo que precisa, a vacinação está vindo muito lento, ou seja, nós estamos aqui para o final de março para pegar quem tinha de 60 a 70 anos, quem tinha de 65 a 75 anos, ou seja, nós estamos devagar na vacina, o que nós temos que fazer? É controlar de maneira mais forte a transmissão, e como é que se controla a transmissão? Como é que a gente impede que o vírus circule cada vez mais, como esse vírus está circulando nesses estados brasileiros todos, nesses municípios todos, e no Brasil, e no Rio de Janeiro, as coisas têm o mesmo caminho, não vai poder o Brasil inteiro morrer, o Rio de Janeiro ficar vivo, uma ilha, todos aqui nós, no pão de açúcar, no corcovado, todos aqui saudando que aqui o Rio não teve nada disso, não é verdade, não é verdade, a gente tem que entender e tem que estar preparado, não é pegar de surpresa, daqui em dois, em dois, três, aumenta o número de casos, nós vamos correndo fazer, não é correndo, nós temos que planejar isso, o que nós estamos cobrando é o planejamento, mas então, o que é possível fazer para restringir a transmissão, restringir a circulação de pessoas, isso é o primeiro ponto essencial, e aí, desculpem, aqueles que defendem esse tipo de atitude, não há como, não há como, você achar que um restaurante fechado, com as pessoas lá dentro tirando a máscara para comer, mesmo que seja metade do que era anteriormente existir naquele local, que nós não vamos ter contaminação, o vírus está no ar, os aerosóis estão ali, as pessoas estão sem máscara, os garçons estão ali, os funcionários da cozinha estão ali, as pessoas da rua estão ali, nós não podemos nos dar ao luxo disso, nós não podemos achar que vai ser normal continuar andando nos shoppings super lotados, nos shoppings da Zona Sul ou da Zona Norte, super lotados, as pessoas apareciam um filme agora, agora há pouco eu vi um vídeo na televisão, no shopping do Rio, as pessoas todas segurando, todas, todas que entravam segurando no corrimão da escada rolante, evidente que alguém que está contaminado vai contaminar ali, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida que aquele ar está contaminado, então, restringir a circulação, que é uma das, para controlar a transmissão, restringir, restringir a circulação é essencial, e para restringir a circulação, tem que atuar nisso, tem que fechar coisas, São Paulo decidiu fechar, até o dia 14 de maio, até o dia 19 de março, até 19 de março, fechar, fazer uma quarentena e fechar completamente, nada vai abrir naquele período em horários diferentes, nada vai abrir, o que nós precisamos fazer em relação a isso? Por que São Paulo fez isso? São Paulo chegou a ter, hoje, tem hoje, 7.400 pessoas internadas por Covid em todo o Estado, e tem 73% de ocupação dos seus leis de CTI, ou seja, São Paulo está já com os pés até a barriga, cheia d'água, dentro dessa situação de colapso que o Brasil está apresentando. O que é preciso fazer em relação ao resto do Brasil? São 10 capitais, 10 capitais hoje que estão com lotação de CTI, com 90% dos leitos de CTI ocupados, 90%, 10 capitais brasileiros. Santa Catarina está transferindo pacientes para o Espírito Santo, porque ela chegou na situação quase igual a de Manaus, não tem mais onde botar as pessoas. A Bahia, Salvador, a mesma situação, Maranhão, a mesma situação, São Paulo, já falamos as cidades importantes de São Paulo, Araraquara, é uma catástrofe a situação de hoje. Tudo isso, lembram, isso está acontecendo agora, todos os cientistas falaram, os não negacionistas falaram, isso aqui é o resultado do novo vírus, da nova cepa do vírus, da nova variante do vírus e resultado daquilo que a população fez. Vendo o exemplo do seu governante principal, o presidente da República continuou no Carnaval, no Ano Novo, em todos os lugares, está ali na rua, está em salta, com aglomerações, sem máscara, reuniões no Palácio, quem usa máscara é quase que demitido no Palácio do Planalto. Então, isso aconteceu nesse período e agora chegou a conta. Eu tinha falado, a conta vai chegar, chegou a conta. A conta chegou agora. Então, meus amigos, é absolutamente essencial o Rio de Janeiro. É absolutamente essencial o quê para o Rio de Janeiro? Nós estamos ouvindo que o prefeito hoje vai se reunir com o secretário de saúde porque eles estão preocupados, todos estamos preocupados. Mas, prefeito, não adianta apenas se preocupar. Nós entendemos que a situação do Rio hoje, estatisticamente, é melhor do que esses outros municípios. Nós temos uma pequena folga de leitos de UTI. Temos um número ainda muito grande. Nós temos, para você ter uma noção, o Rio de Janeiro, capital, que teve até hoje quase 19 mil mortos. E ele apresenta, hoje, 888 pacientes internados com a síndrome respiratória aguda grave. Já vou terminar, presidente. Então, essa situação, nós precisamos convencer, convencer o prefeito de que a situação ainda não está tão grave no Rio de Janeiro, mas pode, em um dia, dois dias, ele mesmo deu uma declaração que ouviu do prefeito Salvador dizendo que a cidade estava muito bem, muito tranquila, e em quatro dias virou um inferno, como pode virar qualquer outra cidade grande, onde há grande movimentação. Nós não podemos abrir mão do controle da transmissão. Temos que atuar para diminuir esse movimento. hoje, se eu olhar qualquer filmagem do trem chegando, do metrô chegando, é um absurdo isso. Nós precisamos, como é que pode diminuir o movimento do metrô? Como é que pode diminuir o movimento dos BRTs? Movimento dos trens? Você vai ter que diminuir a possibilidade de circulação, fazendo com que essas pessoas não vão trabalhar. Não tem jeito. E, mais do que isso, aqueles que, obrigatoriamente, não deixarem, não puderem deixar de trabalhar, puderem deixar o trabalho de lado, precisam ser orientados do que fazer. Estava muito mais próximo, importante, ao invés de comprar armas, prefeito, era importante comprar máscaras para destruir para a população na porta do BRT. Então, eu conclamo a todos vocês, nós precisamos cobrar do prefeito, espero que ele tenha o bom senso nessa reunião e tome já diretamente algumas pedidas importantes para diminuir a circulação na cidade. Eu convido a todos, finalmente, essas perguntas, o que fazer? Nós precisamos ouvir dos cientistas o que fazer. Na próxima quarta-feira, dia 10, a Comissão de Saúde, eu, vereador João Ricardo, vereador Rogério Amorim, organizamos uma audiência pública onde vamos ouvir o ex-ministro Temporão, que é membro do Conselho Científico da Prefeitura, o epidemiologista e diretor da Escola de Saúde Pública, doutor Hermano Castro e o secretário Municipal de Saúde, doutor Daniel Coutsonante. Vamos fazer essas perguntas a eles, vamos ter outras perguntas, vamos ver como é que estaremos na próxima quarta-feira, qual é a situação que a cidade vai estar na próxima quarta-feira. Eu espero que as pessoas entendam. Máscara, higiene na mão, distanciamento, sem vergonha de fazer isso. Obrigada. Com o coração e querendo viver. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vitor Hugo, que dispõe de 10 minutos. Amigos vereadores, senhora presidente, eu venho falar aqui da vinculação que teve hoje no telejornal, na parte da manhã, de aglomeração na porta do Hospital do Olho, Júlio Cândido de Brito, em Duque de Caxias. Isso se dá devido ao desespero da população por uma falta de atendimento adequado aqui na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas estão migrando para o município vizinho para ter esse atendimento oftalmológico de qualidade. Eu trabalhei durante os últimos quatro anos em Duque de Caxias como subsecretário e pude acompanhar de perto. Pegamos aquela cidade devastada, com quatro folhas de pagamento em atraso, onde, para poder sobreviver, o prefeito da cidade teve que correr atrás de parcerias, de deputados para apoiar. E, no final do ano de 2017, no primeiro ano ainda do mandato, inauguramos lá o Hospital do Olho, Júlio Cândido de Brito, que é referência hoje no estado do Rio de Janeiro, com atendimento de catarata, de glaucoma, de retina, piterismo e até transplante de córnea. Vereador Rogério. uma parte para o professor que está falando. Como médico, eu sou testemunha da qualidade do atendimento prestado no Hospital do Olho do Duque de Caxias, que serve, sem dúvida nenhuma, como referência no atendimento a todo o estado do Rio de Janeiro. A capital, a cidade do Rio de Janeiro, não dispõe de um hospital com essas características e com essa qualidade. Então, fica aqui meu elogio público ao atendimento prestado no hospital. Lá em Duque de Caxias, atendemos cerca de 178 cirurgias por dia, de domingo a domingo. E aqui, nessa casa, eu venho aqui para poder dizer da minha felicidade em poder protocolar nessa casa um projeto de lei para a criação do Hospital do Olho Carioca. O Hospital do Olho que vai ser, com certeza, referência em todo o estado. Aproveito para agradecer ao prefeito Austin Reis em Duque de Caxias por poder deixar as portas da cidade abertas à população do Rio de Janeiro que tanto está sofrendo com a saúde nos últimos anos. Nos últimos quatro anos, tivemos aí um caos na área da saúde e agora espero que o prefeito Eduardo Paes consiga colocar em ordem a casa que a população do Rio de Janeiro não aguenta mais esse descaso na saúde e a nossa saúde está doente. Eu acredito muito que o prefeito Eduardo Paes abraçará essa causa até porque ele viu de perto a situação do Hospital do Olho na Duque de Caxias e esteve lá comigo com o prefeito Austin Reis e acompanhou aquele atendimento e gostou muito do hospital. Então acredito muito que ele abraçará essa ideia e trará breve um Hospital do Olho Carioca para a cidade do Rio de Janeiro que a população está sofrendo muito com a falta de um atendimento especializado em oftalmologia. Temos pais de família perdendo empregos porque não conseguem renovar às vezes uma carteira de habilitação por causa de uma catarata uma coisa simples de se resolver sem falar os problemas mais sérios que dependem de ter um transplante de córnea. Então conto com o apoio de todos os vereadores para poder a gente alavancar e juntos aqui na Câmara a gente poder cobrar do Executivo a criação de um hospital tão importante que é um hospital de oftalmologia de qualidade e de alta complexibilidade na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo vereador escrito é o senhor vereador Márcio Santos que dispõe de dez minutos. senhora presidente Tânia Bastos senhores vereadores senhoras e senhores vereadores presidente o que me traz hoje aqui é para falar sobre um projeto que estou protocolando hoje que é a comissão especial a criação da comissão especial de juventude. em toda a minha campanha eleitoral eu andei por todas as comunidades da Zona Oeste praticamente as comunidades da Zona Oeste da Zona Norte é leal e eu que vim do movimento estudantil conheço um pouquinho os problemas que a juventude carioca vereador Luciano Vieira passa e aí nós resolvemos o nosso mandato levantar um pouco a bandeira da juventude até uma juventude hoje no Rio de Janeiro muito abandonada com vários problemas inclusive a juventude de periferia hoje é a que mais passa por problema é a falta do emprego é a falta da oportunidade a falta de curso técnico a falta de condições para para hoje para estarem fazendo algumas coisas hoje de estudar de fazer uma boa faculdade então essa comissão especial de juventude ela levantará todos os problemas ela trabalhará levantando os problemas as dificuldades relatando nós vamos fazer um fórum escutando as comunidades indo até os bairros escutando as comunidades escutando as instituições que tem trabalho com juventude escutando o movimento estudantil que ainda é muito firme ainda na defesa da juventude escutando a secretaria especial de juventude que quero inclusive parabenizar o prefeito Eduardo Paes que criou a secretaria especial de juventude e está começando a dar um pontapé iniciando alguns projetos para que a juventude de periferia seja atendida mas essa comissão tem esse teor é uma comissão especial para dialogar com a juventude especialmente da área periférica das comunidades mais carentes além disso nós iremos protocolar também com a ajuda da vereadora Tainá de alguns vereadores o conselho municipal de juventude esse conselho não é um conselho somente para reunir para formular a política mas é um conselho para ir até os lugares é um conselho que será será um projeto de lei que será ligado direto ao gabinete do prefeito para que possa formular a política de juventude ir até campo ir até a comunidade ir até a favela para estar escutando e estar formulando projetos para essa área então eu quero muito agradecer a vereadora Tainá por ter sido nossa parceira nessa questão da juventude periférica na questão da juventude de um modo geral a nossa ideia é cada vez mais montar projetos para que essa juventude possa ter um norte possa ter daqui para frente uma 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 um futuro claro para eles quanto mais você entra em comunidade carente mais você vê o jovem indo para o tráfico mais você vê o jovem caçando outro caminho porque não tem perspectiva muito desses jovens eles procuram emprego e quando chegam no lugar para caçar para entregar o currículo que às vezes muitas das vezes o currículo não tem muita coisa a apresentar aí a pessoa fala o seguinte o empresário diz o seguinte olha qual é a sua experiência olha pombas ele nunca trabalhou como terá a experiência então nós precisamos essa casa precisa ter um olhar especial para a juventude essa casa precisa formular projetos para que possamos tirar a juventude do atoleiro a juventude do Rio de Janeiro está morrendo a juventude negra a juventude de comunidade morre a cada dia porque não tem condições de ter uma vida melhor de ter um emprego de ter uma faculdade de ter um curso técnico então peço aqui faço um apelo aos vereadores dessa casa para que nós possamos pensar tirar o ano de 2021 para eleger esse ano como o ano da juventude e a gente criar aqui projetos que possa tirar essa juventude do sofrimento que ela tem vivido obrigado senhora presidente muito obrigada vereador o próximo vereador escrito é o senhor vereador Luciano Vieira que dispõe de 10 minutos se a senhora puder depois ler a ordem dos inscritos senhora presidente dos próximos o vereador Luciano Vieira depois não tem mais ninguém inscrito vereador eu me inscrevi pelo aplicativo mas então me inscreva por favor ok então após o vereador Luciano Vieira boa tarde presidente boa tarde a todos nobres vereadores aqui presentes cumprimentar o Tassiz cumprimentando o Tassiz estou cumprimentando toda a bancada do pessoal que está na sessão híbrida nosso eterno prefeito César Maio que eu tenho uma consideração muito grande admiração gente aconteceu uma situação ontem que eu fiquei muito chateado nós estamos vivendo momentos muito difíceis no Rio de Janeiro devido a covid no Rio no estado no país e no mundo onde muitas pessoas desempregadas passando necessidade o secretário Breno tomando suas decisões indo para a rua com a força e no bairro de Ricardo de Albuquerque tirou lá um um borracheiro que está ali tinha 23 anos a pessoa trabalhando correndo atrás eu sou a favor da ordem tem que ter mas estamos num momento tão difícil tão crítico que para a gente chamar chegar com uma solução dessa chegar com a decisão dessa nós temos que ter uma solução nós precisamos dar uma direção para essas pessoas outro dia desse foi o mototáxi chegou lá com toda a força tiraram os mototaxistas de lá gente a gente tirando os mototaxistas de lá que estão trabalhando qual vai ser a direção desses rapazes infelizmente nós vamos continuar perdendo nossos jovens para o crime para a vida me concedem uma parte por favor eu inclusive tive um problema com a secretaria de ordem pública lá no meu bairro em Realengo eu moro em Realengo e aí eu costumo comer um hambúrguer um cachorro quente numa barraquinha que tem perto da minha casa e aí o rapaz me ligou desesperado acho que até relatei isso para a vossa excelência que o rapaz me ligou desesperado porque foram lá e deram 24 horas para ele tirar de lá o trailer dele ora aí ele me ligou eu disse vereador no meu trailer eu emprego 20 pessoas além de mototaxi que entrega o motoboy que entrega o pessoal que faz o lanche o que que essas pessoas farão no meio de uma pandemia então eu peço é propício o senhor falar nesse momento desse assunto inclusive quero fazer um apelo para que a secretaria no momento de pandemia que nós estamos vivendo tome alguns cuidados né porque fechar trailer fechar é claro que tem que manter a ordem né nós não somos contra a ordem mas antes de tudo tem que fazer um estudo esse trailer em Bangu lá em Realengo o rapaz está lá instalado mais de 30 anos não é chegar do nada e falar que tem 24 horas para tirar o trailer é um absurdo então fica aqui o meu registro o meu apoio a fala de vossa excelência obrigado vereador obrigado Márcio então eu tenho certeza tenho certeza que o prefeito Eduardo Paes não está sabendo o que está acontecendo eu peço encarecidamente que o senhor Breno tenha sensibilidade com o povo tem que ter sensibilidade o momento agora é de união é todo mundo não é partido não é direita esquerda todo mundo junto para poder sobrevivermos no momento é de sobrevivência eu eu peço peço ao secretário Breno que dê explicação peço ao secretário Breno que dê atenção que ele vá para a rua quando ele vai pedir para poder tirar aquele trailer para tirar aquele mototáxi que ele dê uma solução para onde essas pessoas vão como é que ela vai fazer para poder pagar suas contas só se o Breno for botando a secretaria dele está resolvido a gente não pode deixar as pessoas desempregadas gente isso aí é meu estou muito chateado ontem eu fiz uma reunião lá em Anchieta com o dono dos quiosques dos treles da Praça da Granito onde estão reclamando de algumas de algumas bagunças que está tendo pós horário eu peço ao Breno também vamos fazer ordem vamos lá vai ter que sair meia noite uma hora da manhã para ir lá acabar com a bagunça não ir no trailer tirar as famílias que ali estão trabalhando e empregando diante disso quero agradecer a todos meu nome é Luciano Vieira e vou lutar muito por Anchieta Ricardo de Abuquerque Pavuna pode falar foi bom ser tocado que vai de encontro o que eu disse ontem vai de encontro o que eu disse ontem no meu discurso que na região por exemplo da Praça Granito o comércio a barraca ok o que nós não podemos permitir é o som até as 5 horas da manhã a rua se tornar um banheiro público e o todo é coisas de toda ordem no meio da rua impedindo o trânsito de carro de ambulância de veículos de transporte então faço coro a essa observação que o senhor colocou obrigado vereador é isso o secretário tem que ir pra lá 11 horas da noite meia noite eu vou estar presente pra acabar com a bagunça não acabar com o emprego das pessoas tivemos uma reunião essa semana com o Eduardo Paes onde ele se colocou e muito bem e tá ajudando os pequenos e médios empreendedores a não precisar da do Alvará licenciamento nesse momento facilitando assim aqueles a trabalhar o prefeito tem a sensibilidade que o povo precisa mas o secretário não tá tendo tá indo na contramão do que o prefeito tá propôs nos propôs ajudar gente é isso vou brigar quero agradecer aqui a todos os vereadores mais uma vez e contar comigo que eu vou juntar o que eu puder fazer pra ajudar cada um os 50 vereadores pro melhor pro Rio vocês podem contar comigo um abraço obrigado ao vereador Luciano Vieira próximo orador escrito é o vereador o vereador Tarcísio Mota nobre vereador dispõe de 10 minutos boa tarde boa tarde caro presidente vereador Eliel do Carmo boa tarde demais vereadores e vereadoras que nos que estão aqui nessa sala de zoom ou estão aí no plenário boa tarde aos trabalhadores desta casa boa tarde também a todos aqueles que nos assistem pela Rio TV Câmara durante esse meu discurso 10 pessoas no Brasil pelo menos perderão a vida por causa do Covid-19 durante esse meu discurso 10 pessoas que são amadas por seus filhos netos maridos esposas primos mães pais 10 pessoas amadas perderão a vida para esta doença que assola o mundo inteiro 10 pessoas 10 pessoas terão sua vida interrompida eu me recuso a aceitar isso como algo normal eu me recuso a aceitar isso como algo inevitável como uma fatalidade sobre a qual nós não temos nada o que fazer eu me recuso a fazer isso eu estou profundamente indignado com essa situação porque muitas vezes parece que a gente está no meio do Titanic ele afundando e nós estamos conversando sobre o cardápio do almoço sem perceber o que se desenrola à frente dos nossos olhos ainda numa paralisia que espanta a qualquer pessoa e que espera no futuro espantará quem olhar para trás e ver o que nós fizemos ou deixamos de fazer nesses tempos em que mais de uma pessoa por minuto morreu por causa de uma doença e que grande parte dessas vidas poderia ter sido salva nós estamos à beira do colapso nós estamos à beira da catástrofe de um desastre e não é o Tarcísio ou a bancada do pessoal que estão dizendo isso são cientistas e mais cientistas de várias universidades e lugares do Brasil e do mundo e o que nós vamos fazer a gente vai seguir aceitando isso como inevitável na CPI das enchentes que eu presidi a gente aprendeu não existe desastre natural os desastres são consequência daquilo que fazemos diante de eventos da natureza daquilo que fazemos ou deixamos de fazer pesa sobre nós uma escolha de um lado temos o darwinismo social em que aceitaremos a morte de centenas de milhares como uma pequena inconveniência suportada em nome da economia do outro a chance de aprender com lições positivas e negativas de outros países sim a gente está à beira do colapso a gente está à beira do desastre mas não é uma situação sem esperança não é uma situação inevitável a vacina está logo ali mas enquanto ela não chega nós temos coisas a fazer para evitar que essas mortes aconteçam certamente não poderemos evitar todas elas mas poderemos evitar muitas delas e salvar uma vida é salvar o universo é salvar pessoas amadas por tantas outras pessoas distanciamento social uso de máscaras vacina 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 são esses os três elementos fundamentais que a gente precisa fazer com que aconteçam mas eles são insuficientes diante deste momento que é o pior da pandemia é preciso parar a circulação do vírus porque a esperança que está ali na frente com a vacina que chegará ainda que de forma lenta a todos nós pode ser tarde demais porque o vírus pode se adiantar e as mutações do vírus podem escapar ao controle da vacina e o Brasil que hoje é um caso de estudo para o mundo inteiro pode se tornar responsável inclusive pela continuidade da pandemia no mundo se nós deixarmos que o vírus continue circulando como ele faz o Brasil virou um parque de diversões para o vírus e assim com o ritmo de contágio que nós estamos novas e novas variantes vão surgir e isso é um risco que a gente não pode correr por isso é preciso parar se ontem eu dizia que era preciso parar Bolsonaro hoje eu estou aqui querendo dizer que é preciso parar o vírus é preciso parar o vírus é preciso impedir que ele continue a ser transmitido de tal forma e isso só acontecerá se nós diminuirmos a circulação de pessoas Tarcísio mas e economia pois é não há direito se não há vida não há vida não há economia se não houver vida o mais basilar de todos os direitos é claro que é uma dificuldade enorme é claro que é preciso ter um lockdown agora com auxílio emergencial sim é claro que é preciso tentar criar mas é urgente emergente nós estamos à beira do colapso e à beira do desastre e eu me recuso a aceitar isso como algo inevitável eu me recuso a aceitar isso como algo normal não está normal há uma cegueira generalizada me parece que há um pacto nacional pelo auto-engano como se as coisas não fossem piorar ou como se fosse impossível parar ou diminuir os danos que estão colocados é preciso olhar para as experiências internacionais positivas em todos os lugares onde chegaram à beira do colapso e fizeram lockdowns paralisaram deu resultado salvou vidas e por que nós estamos demorando tanto a fazer isso aqui meu apelo vai para o prefeito Eduardo Paes que hoje já deu declarações que tomará medidas mais restritivas mas é preciso ter coragem a vida quer da gente coragem e neste momento é preciso ter coragem para defender a vida e neste ponto a gente precisa dizer é preciso fazer todo o possível para diminuir a circulação de pessoas esta casa legislativa esta câmara tomou uma medida de passar completamente para o sistema virtual quando viu o impacto da pandemia e porque agora nós inclusive abrimos espaços da câmara para solenidades quando a situação está ainda pior ela pode estar melhor daqui a pouco mas é preciso parar o quanto antes e aqui também entra o debate das escolas eu quero fazer o debate porque há vários estudos que digam que as escolas não são local prioritário de disseminação mas são locais de disseminação e grande parte desses estudos foi feito em lugares onde a pandemia estava controlada e onde as condições das escolas eram outras não as nossas precárias e combalidas escolas depois de anos de corte de recursos mas ainda assim que as escolas não sejam mesmo as nossas locais de contaminação colocar profissionais de educação pais responsáveis e alunos para circular pela cidade é fazer o vírus circular é ampliar a contaminação é aumentar a chance de novas variantes é aumentar a chance de que eles escapem da vacina é causar mortes abrir escolas hoje é abrir leitos amanhã e abrir covas depois de amanhã esta é a responsabilidade que o poder público tem de parar este processo é preciso interromper nem que seja momentaneamente o crescimento exponencial de disseminação do covid entre nós e mesmo que o Rio de Janeiro tenha estatísticas um pouco melhores é preciso parar agora para não parar depois porque muitas vidas até lá serão perdidas eu me recuso eu me recuso a aceitar que isso seja uma situação normal eu me recuso a ficar pensando eu já falei disso ontem posso falar de outra coisa hoje e não consigo eu não consigo falar de outra coisa porque a situação é desesperadora porque nós estamos jogando a oportunidade de salvar vidas pelo ralo e discutindo outras coisas que neste momento não são prioritárias nós precisamos discutir auxílio emergencial condições para o isolamento social condições para a quarentena se diminuir a circulação de pessoas salvar vidas eu lamento profundamente as dez pessoas que morreram durante esse meu discurso queria ter podido fazer mais queria que as autoridades desse país tivessem ouvido antes queria não estar certo ao dizer tudo isso que eu estou dizendo queria estar completamente errado mas parece que não estou e as pessoas morreram lamento pelas famílias que perderam seus entes queridos lamento 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 eu queria poder fazer mais muito obrigado seu presidente obrigado ao nobre vereador Tarsísio Mota próximo orador inscrita a nobre vereadora Tânia Bastos vossa excelência dispõe de quatro minutos senhor presidente senhoras e senhores vereadores caso o horário exceda eu gostaria de se for franqueada a palavra fazer novamente uso aqui na tribuna pois bem escutei atentamente o vereador Luciano falando a respeito da atuação da ordem pública e o bairro onde eu moro eu tive o desprazer de ouvir vereador Márcio de alguns ambulantes que eles estariam sendo coagidos para retirarem as suas barracas do lugar que estão porém todos eles estão cadastrados na secretaria de ordem pública todos eles foram incluídos naquele programa que o prefeito Marcelo Crivella organizou e implantou na cidade que era o ambulante legal e eu não entendo porque estão tentando tirá-los de lá eu gostaria aqui de realizar uma agenda com o secretário para conversar eu acho que tudo é o diálogo a gente não pode agir de uma forma arbitrária nós precisamos entender que o país que o nosso estado que o nosso município estão passando por problemas seríssimos problemas esses econômicos e isso também reflete no bolso do trabalhador e principalmente dessas pessoas que não tem uma carteira assinada e não tem um emprego fixo eu acho que a gente precisa debater muito sobre isso se não organizar aqui um debate público convocando o nobre secretário para fazermos essa discussão eu realmente fiquei assustada porque essas famílias que estão lá são de pessoas trabalhadoras pessoas que estão diariamente tentando levar para suas casas o pão de cada dia então não há e não há mesmo né é ver uma situação como essa nós que somos vereadores precisamos entender que essa proposta de ação né essa forma incisiva que vem sendo implantada na cidade é não pode continuar vereadora pois não vamos fazer aqui da forma regimental terminada então a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte não havendo orador inscrito a palavra fica franqueada muito obrigada franqueada a nobre vereadora Tânia Básquez mais tarde peço também a palavra quando a vereadora já usar a palavra dela pode dar uma vereadora uma outra situação que eu quero levar a discussão é sobre uma matéria que saiu ontem salvo engano é uma reportagem falando sobre os hotéis que acolheram os idosos no período da pandemia gente nós não tínhamos conhecimento como até hoje nós não temos conhecimento desse vírus que está aí cada hora surge uma vacina de um determinado laboratório de uma determinada empresa e muitas vezes fala-se que é a abrangência de 30% 70% 80% ou seja está tudo muito complexo ora se estamos há um ano né nessa luta os senhores imaginam como foi 2020 a cidade se isolou as pessoas ficaram cumprindo as suas quarentenas dentro de casa e verdadeiramente como aqui também foi citado pelo vereador a respeito das ações dos bailes enfim das festas que acontecem dentro da comunidade até hoje vocês imaginem como ficaram os nossos idosos e a reportagem ela fala sobre um personagem será que esse personagem ele verdadeiramente abrange todos os outros será que esse personagem que a reportagem fala que ele era do asfalto subentendendo que ele não necessitaria estar dentro daquele programa né será que assim também aconteceu com os outros que estiveram lá eu acredito que não o que vale e o que vale pra mim eu acredito também para os senhores vereadores é salvar vidas ainda que o programa tivesse salvado uma vida mas salvou e a intenção foi uma das melhores eu estive na comunidade da Rocinha e eu escutava bem próximo a associação de moradores o megafone convidando esses idosos né e as famílias para participarem desse programa e muitas pessoas eu vi eu vi com meus próprios olhos entrando na associação e pedindo para se cadastrar porque gostaria de participar aí eu vejo uma matéria dizendo que o programa não atingiu seus objetivos né usando isso como um mau exemplo usando isso como se o programa tivesse sido uma catástrofe e não foi e não foi diversas comunidades encaminharam né através das suas associações de moradores esses idosos para participarem do programa e eu acredito que a intenção da secretária Tia Ju juntamente com o ex-prefeito Marcelo Crivella a intenção era essa de salvar vidas entendo que o momento agora é outro e que provavelmente né não vai dar continuidade mas críticas a gente sabe que elas são válidas mas a partir do momento que são construtivas e eu entendo que naquele momento haveria sim necessidade de fazermos esse acolhimento muitos idosos ficaram satisfeitos muitas pessoas da própria casa familiares ficaram satisfeitos então aqui senhor presidente eu deixo a minha contribuição falando que todos os idosos que participaram do programa tiveram a sua opção alguns disseram que não queriam alguns ficaram com medo e outros tinham verdadeiramente a necessidade de estar inserido no programa então eu vejo que quando sai qualquer tipo de matéria nesse sentido que fale a respeito do programa de governo dos governos sempre há uma certa crítica como se aquilo não tivesse atingido o objetivo mas pra mim só em ter salvo uma vida sequer se ali for que eu acredito que foram muito mais do que isso já é válido então e o programa de assistência social é esse é dar dignidade para as famílias cariocas muito obrigada senhor presidente obrigado a nobre vereadora Tânia Bastos a palavra continua franqueada senhor presidente eu pedi a palavra César Maia eu pedi a palavra ok o brasileiro do Reimond está com a palavra franqueada nesse momento César Maia um momentinho muito boa tarde senhoras vereadores senhores vereadores eu vereador César Maia eu vou ser muito breve para que haja espaço para para que haja espaço para sua fala eu quero aqui cumprimentar a todas e todos cumprimentar o vereador Eliel Carmo que preside a sessão nesse momento cumprimentar as vereadoras aqui presentes estou vendo a vereadora Tainá a vereadora Tânia esqueci o óculos dela aqui na tribuna cumprimentar os outros vereadores que estão os Lucianos os vereadores Lucianos o vereador Márcio o vereador Jair vereador Celso o vereador Thiago companheiras e companheiros e também os vereadores que estão de suas casas ou de seus gabinetes acompanhando essa sessão no próximo dia 9 a Secretaria Municipal de Assistência Social irá apresentar um censo de população e situação de rua apresentação essa que terá a presença do nosso mandato a presença do Fórum Estadual de População e Situação de Rua a presença também das Comissões de Direitos Humanos da Defensoria Pública da OAB estaremos lá todos discutindo o tema da população e situação de rua um pouco o censo feito na gestão passada na parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e também no Instituto Pereira Passos a partir dali a gente vai ver um diagnóstico tentar ver um diagnóstico e tentar apresentar algumas questões que o nosso mandato acompanha da política para a população e situação de rua no Rio de Janeiro e nosso mandato acompanha essa política desde o seu nascedor desde o ano de 2009 aliás é bom dizer que o ano de 2009 foi o ano em que pela primeira vez na história dos 521 anos de Brasil pela primeira vez na história do Brasil aconteceu a instituição de uma política pública para tratar do tema da população e situação de rua que foi o decreto 7053 de 23 de dezembro de 2009 escrito pelo presidente Lula em parceria com o movimento nacional de população e situação de rua com o movimento de catadores com o movimento nacional do povo da rua com a pastoral do povo da rua com os movimentos de direitos humanos com parlamentares associações grupos que tem o tempo todo se dedicado a esse tema então no dia 9 a gente vai participar desta apresentação do censo e eu trarei aqui para a câmara também os resultados e apreciações que o nosso mandato fará mas eu quero aqui trazer um tema que está incomodando a todos nós anteontem segunda-feira eu falei numa reunião que tive que nós tínhamos um modelo e ontem eu expliquei isso na verdade uma fotografia para dizer o que está acontecendo com a pandemia no nosso país eu dizia a cada dia caem quatro boings e nós precisamos dar conta disso isso anteontem ontem eu disse aqui a cada minuto morre uma pessoa no Brasil por conta da pandemia e hoje eu venho trazer uma informação ainda mais severa a cada 50 segundos vereador Luciano estão morrendo está morrendo uma pessoa no Brasil fruto do descaso do negacionismo da negação da ciência do sucateamento do SUS do entendimento do governante máximo desse país ao dizer que isso não tem tanta importância esta é a realidade que a gente está vivendo e qual é o nosso papel enquanto parlamentares do município do Rio de Janeiro cidade onde a política acontece de certa forma reverbera para o país inteiro temos que ter clareza disso a nossa fala não é uma fala que fica aprisionada neste neste castelo neste palácio Pedro Ernesto ou nas paredes deste plenário não a fala deste parlamento repercute reverbera para o país e para o mundo temos que ter clareza disso e o Rio de Janeiro precisa de cuidar da sua saúde o prefeito Marcelo Crivella é preciso que seja dito sucateou a saúde do município do Rio de Janeiro a ponto de deixá-la aos frangalhos e é preciso exigir da atual prefeitura que ela recomponha o quadro dos servidores da saúde porque a nossa tarefa não é só vencer a pandemia claro que é vencer a pandemia portanto a compra de vacinas feita pelo município já autorizada pelo Supremo Tribunal Federal deve ser uma tarefa do prefeito Eduardo Paes deve ser uma exigência da sociedade carioca deve ser uma fala da Câmara Municipal do Rio de Janeiro claro mas mais do que isso precisamos recompor outras questões e quando a gente está falando aqui às vezes ah não está discutindo o Rio está discutindo o Rio de Janeiro mas discutindo o Rio de Janeiro numa perspectiva de esquerda uma perspectiva em que a gente não está compreendendo o Rio de Janeiro como algo como um cercadinho como uma caixinha fechada o Rio de Janeiro que dialoga com o mundo que padece pela pandemia da corona do coronavírus da covid-19 essa é uma realidade então é preciso hoje parece que está sinalizado pelo prefeito Eduardo Paes que ele adotará medidas de restrições mais drásticas na cidade é preciso dizer vereador Eliel Carmo é preciso dizer vossa excelência que é um comunicador vossa excelência que tem além do parlamento um veículo de comunicação de massa e que se comunica com seus com seus com seus é preciso que cada um de nós use todas as ferramentas para dizer é preciso cuidar da vida das pessoas e lembrar eles meu lanchinho é preciso dar às pessoas condições para que elas também se cuidem então essa é uma grande preocupação preocupação que tem que ser reverberada daqui eu vou encerrar aqui a minha a minha exposição porque o vereador César Maia pediu também direito de fala e para para que ele tenha esse direito aliás fala sempre tão tão correta e necessário para esse parlamento eu encerro aqui a minha fala para que o vereador César Maia tenha espaço de fala também muito obrigado obrigado ao vereador Reimond a palavra continua franqueada com o nobre vereador César Maia muito obrigado senhor presidente muito obrigado vereador Reimond e ontem o IDGR informou os dados da economia brasileira no ano passado 2020 são claro dados preocupantes o PIB brasileiro em 2020 caiu 4,1% é a maior queda em 24 anos mas é importante ver essa queda do PIB por dentro agropecuária houve uma alta de 2% em comparação em 2019 aliás o único resultado positivo a indústria senhor presidente caiu 3,5% os serviços tiveram um tombo de 4,5% a formação bruta de capital fixo recuou 0,8% o consumo das famílias teve uma queda de 5,5% o consumo do governo caiu 4,7% o Brasil que por anos se situava entre os 10 maiores PIBs do mundo as 10 maiores economias do mundo caiu de nono lugar para décimo segundo lugar mas senhor presidente o que nesses números me preocupa tanto eu diria até mais porque eu moro no Rio de Janeiro é que esses são dados para o Brasil e o Rio de Janeiro que não tem uma agropecuária exuberante não tem um agronegócio exuberante se esse foi o único setor que cresceu aqueles 4,1% de queda do PIB brasileiro no caso do Rio de Janeiro vão ser mais do que 4,1% 4,5% e mais ainda que a indústria nossa teve uma queda maior do que esses 3,5% assim como o setor de serviços eu mostro a minha preocupação aguardo aflito ansioso que o IBGE informe os dados da economia dos estados do Rio de Janeiro específico e da cidade do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tinha pelo menos anos atrás o IBGE um acompanhamento do PNAD do PIB também da cidade do Rio de Janeiro eu fico imaginando que esses 4,1% de queda nacional do PIB no caso do Rio de Janeiro vão atingir um número não quero ser pessimista mas um número de 6% pelo menos era isso senhor presidente agradeço muito muito obrigado pela sua atenção obrigada vereador Cesar Maia senhores vereadores a palavra ainda fica franqueada só temos 3 minutos não havendo quem queira fazer uso a presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão a sessão Obrigado. 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 Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Rafael Aluísio de Freitas, que requer à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei nº 971 de 2018, que inclui na lei nº 5.242 de 2011 o Instituto Global Biosfera de Utilidade Pública. Como voto, senhores vereadores. O painel encontra-se liberado. Como voto, senhores vereadores. Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Então, votaram sim 31 senhores vereadores e pedida regimentalmente de votar a presidente. O requerimento está aprovado. Consignando o voto sim do vereador Tiago Carribeiro. Requerimento sem número do vereador Rafael Luiz de Freitas, que requer a mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei número 1916, de 2016, desculpa, 2017, de 2016, que inclui a lei número 5.242, de 2011, o Centro de Terapias Requerimentos naturais, eco, biovida, feliz, como de utilidade pública. O requerimento é para arquivar o projeto do próprio vereador. Como voto, os senhores vereadores. O painel encontra-se liberado. O painel encontra-se liberado. O painel encontra-se liberado. O painel encontra-se liberado. O o bem, os senhores vereadores ditam o peruco. Obrigada. Chico Alencar votando sim, presidente. Consignando o voto do vereador, Chico Alencar sim. Muito obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 37 senhores vereadores, impedida regimentalmente de votar a presidente. O requerimento está aprovado. Requerimento número 70 de 2021 da vereadora Tereza Berger, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Ana Cíntia Lazari Serau. Como votam os senhores vereadores, os painéis encontram-se liberados. Obrigada. 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 Como vota, senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores, uma abstenção. O requerimento está aprovado. O projeto do menino. Ah, desculpa, o seguinte. Requerimento do vereador Rafael Aluísio de Freitas, que requer à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei número 1865, de 2016, que dispõe sobre o plano de gerenciamento e controle de resíduos de amálgama odontológico no município do Rio de Janeiro e ele dá outras providências, como votam os senhores vereadores. O projeto é do próprio vereador que solicita o arquivamento. Os painéis encontram-se liberados. Os painéis encontram-se liberados. O projeto do jovem 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 do jovem. Obrigado. Como voto, senhores vereadores. Obrigado. 33 senhores vereadores, impedida regimentalmente de votar a presidente, o requerimento está aprovado. Consignando o voto do vereador, doutor Jairinho, sim. Requerimento número 71 de 2021, da vereadora Tereza Berger, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Nelly Staric. A homenageada é professora da PUC. Como voto, senhores vereadores. Os painéis encontram-se liberados. Como voto, senhores vereadores. Presidente, os nomes às vezes são um pouquinho difíceis mesmo. É Estareque mesmo. Estareque? É. Obrigada. Obrigada, vereadora. É difícil mesmo. Muito. Como voto, senhores vereadores. Está aí que eu estou no estudo? Está aí que eu estou no estudo? A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores. Duas abstenções. Impedida regimentalmente de votar a presidente. O requerimento está aprovado. Requerimento 72 de 2021. Autor, vereadora Tânia Bastos. Requeiro, a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro. Painel liberado para os senhores vereadores votarem. Oi, vereador. Consignando o voto do vereador Celso. Celso Costa. Sim. Sim. Vamos votar o vereador Lidberg. Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Bom, senhores vereadores, que ainda não votaram. Encerrada a votação. Votaram 29 sim, senhores vereadores. Uma abstenção. O requerimento está aprovado. O requerimento está aprovado. Obrigada, tá? Vereadora Tereza, preciso que Vossa Excelência me ajude novamente. Faça-se o requerimento seguinte, requerimento número 79 de 2021 da vereadora Tereza Berger, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a Daniele Balassiano, eu conheço mais como Balassiano, vamos ter o segundo sobrenome. Balassiano Pitacchi. Hein? Balassiano Pitacchi. Pitacchi? É. Como votos dos vereadores. 度os dos vereadores. Falando. Basta. Basta, a gente vai ter o primeiro posto del curso. O segundo posto. Certo. 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 Basta. É, Certo. Obrigado. 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 Requerimento número 80 de 2021 da vereadora Thais Ferreira, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga, a Wanda Maria de Souza Ferreira. Como voto, os senhores vereadores. Os painéis encontram-se liberados. Obrigado. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 29 senhores vereadores. Uma abstenção impedida regimentalmente de votar a presidente. O requerimento está aprovado. Requerimento número 81 de 2021 da vereadora Verônica Costa, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de Chiquinha Gonzaga, a tenente Cláudia Moraes, idealizadora da patrulha Maria da Penha. Tomo voto, os senhores vereadores. Obrigado. Obrigado. Consignando o voto, sim, sim, do vereador Lindenberg Farias. Desculpa, Lindenberg Farias. Como voto, os senhores vereadores. Obrigado. Como voto, os senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Presidenta, Presidenta, vereador Reimão, por favor. Vereador Reimão. A senhora pode consignar meu voto favorável, porque eu estou com dificuldade de votar aqui. Ok. Consignando o voto do vereador Reimão, sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidenta. Ok. Está encerrada a votação. Votaram sim, 28 senhores vereadores. Não, um senhor vereador e uma abstenção. Impedida regimentalmente de votar a presidente, o requerimento está aprovado. Passa-se ao requerimento seguinte, requerimento número 92 de 2021, da vereadora Mônica Benício, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à Neuza das Dores Pereira. Obrigada. 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 Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores, não um senhor vereador. Uma abstenção impedida regimentalmente de votar presidente, o requerimento está aprovado. Passa a ser o requerimento seguinte, número 97 de 2021, do vereador Wellington Dias, que requer a mesa diretora na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga, a delegada de polícia Viviane da Costa Ferreira Pinto. Como votam os senhores vereadores? De quem é o autor do projeto, vereadora, por favor? Vereador Wellington Dias. Wellington Dias. Para a delegada da polícia Viviane da Costa Ferreira. Wellington, se estiver escutando, me dá uma ligadinha, por favor. Como votam os senhores vereadores? Reimão, eu te ouço, mas como eu estou pelo Zoom no celular, não consigo te ligar. Eu te ouço, mas como eu estou pelo Zoom no celular, não consigo te ligar. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 26 senhores vereadores. Uma abstenção. Impedida regimentalmente de votar a presidente. Requerimento está aprovado. Terminado o tempo destinado ao prolongamento, passa-se a ordem do dia. Está escrito pela comunicação de liderança o vereador César Maia. Procede, vereador. Perfeito. Perfeito. Estriei no aplicativo hoje e parece que as coisas caíram bem. Sra. Presidente, comunicação de liderança. A deterioração da educação básica. É um editorial do Estado de São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2021. A educação no Brasil vive uma crise dentro da crise. No mundo inteiro, a pandemia precipitou uma crise sem precedente na educação. O apagão acarretou perdas expressivas de aprendizagem, aumentou as desigualdades. E no mundo inteiro, a pandemia precipitou uma crise sem precedente na educação. O apagão acarretou perdas expressivas de aprendizagem, aumentou as desigualdades, ampliou os ricos riscos de evasão escolar. Mas, por causa da assambrosa dissídia do governo central, a educação do Brasil vive uma crise dentro da crise. Ou melhor, já vivi uma crise endógena, que foi agravada por uma crise exógena. A mera dança das cadeiras no MEC é sintoma suficiente dessa impúria. Antes do atual ministro, Newton Ribeiro, que desde julho não mostrou a que veio, a pasta foi comandada três meses pelo inoperante Vélez Rodrigues. Depois de um ano e dois meses, Abraham Weintraub, que nada mais fez que reduzir o MEC a uma casamata para guerreiros culturais de governo. Em alguns dias, por Carlos Decotelli, que se notabilizou pelas fraudes em seu currículo acadêmico. Com relação ao MEC, além da ausência de coordenação nacional, cuja responsabilidade é do governo federal, o ano de 2020 reforçou a imagem de ministério sem capacidade de liderança e, com sérios problemas de gestão, concluiu um balanço do Instituto Todos pela Educação. Nada ilustra mais essa inépcia que o desempenho na educação básica, reiterada às vezes, até colidirem com a lei, o presidente da República e seu sabujo, Abraham Weintraub, ameaçaram sabotar o ensino universitário. Em especial às humanidades. Sob o pretexto de priorizar a educação básica, se esse antagonismo espúrio entre ensino básico e superior já não demonstrasse uma concepção suficientemente tacanha da educação, o balanço prova que ela é também hipócrita. A educação básica encerrou o ano de 2020 com o menor orçamento e a menor execução da década. A contração não pôde ser atribuída exclusivamente à crise. Entre 2010 e 2018, incluindo, portanto, os anos de recessão, a dotação anual média para a educação básica foi de R$ 52,2 bilhões. Nos anos atuais, foi de R$ 45,2 bilhões. O desempenho da educação básica em 2020, tanto na comparação com outras etapas quanto com anos anteriores, foi muito aiken do esperado. Dentre todas as etapas, as despresas discricionárias com o ensino básico obtiveram a menor taxa de pagamento, 47%. A dotação das emendas parlamentares acumulou a redução de 40%. Das despesas obrigatórias, 81%. Foram executados entre 86% em 2019, 95% em 2018 e 92% em 2017. Em razão da baixa execução orçamentária, iniciado no primeiro ano do atual governo, 2020 foi marcado pelo financiamento excessivo de restos a pagar, dificultando a execução subnacional pela falta de previsibilidade dos recursos recebidos. A síntese da parte, segundo todos pela educação, é de aspas em nação, baixa execução orçamentária e fragilidade na governança e na pactuação com os estados e municípios, trazendo prejuízos incalculáveis a curto, médio e longo prazo para a melhoria da qualidade de educação básica. Fecha aspas. Além da anomia na provisão do ensino remoto e no planejamento do retorno às aulas, o governo federal ainda vetou trechos da MP 934-20 que previam repassos de recursos da merenda diretamente aos pais e deixou à deriva reformas como a reimplementação da Base Nacional Curricular Comum, o novo ensino médio e medidas voltadas à profissionalização de carreira e formação docente. Uma lista de 34 prioridades apresentadas pelo governo ao Congresso, apenas uma diz respeito à educação, tratando de pauta absolutamente relevante da regulamentação da home shopping. O quadro, em 2020, não foi pior por causa da ação das prefeituras, dos governos estaduais e entidades representativas do Congresso, responsáveis pelos avanços importantes, como a aprovação do novo Fundeb. Se no campo educacional um voto de confiança no início da gestão atual era uma ingenuidade culposa, condescender dos anos depois com essa ilusão já caracteriza uma atitude dolosa. Mais do que nunca, garantir o avanço da educação, ou menos conter a sua deterioração, dependerá do protagonismo enérgico da sociedade civil, dos governos subnacionais e, principalmente, do Congresso. E, senhora presidente, peço dar como lido e registrar no Diário Oficial. Vou encaminhar o grupo de vereadores, texto completo. Muito obrigado. A presidência acolhe a vossa solicitação, vereador César Maia. Passa-se a ordem do dia. Entre a imitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer coro de maioria simples, projeto de lei número 126, de 2017, de autoria do vereador Raymond, que tomba como bem de natureza e material da cidade do Rio de Janeiro a Orquestra Sinfônica Brasileira, OSB. Como voto, senhores vereadores. Ou melhor, em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os pós-votação encontram-se liberados. Consignando o voto, sim. Sim, vereador Lindenberg. Consignando o voto, sim, do vereador Lindenberg Farias. Comunique aos senhores vereadores, que só serão aceitos os votos aqui no plenário ou por áudio no aplicativo. Por áudio? Sim, precisa falar. Porque, como a gente não consegue ao mesmo tempo... Por áudio no aplicativo do Zoom e não no Zap, né? Não, exatamente. Por áudio no aplicativo do Zoom. Ou aqui o voto presencial. Às vezes o vereador lhe coloca o sim por escrito e a gente não vê. Não vai consignar. Vereador Márcio Ribeiro vota sim. Obrigada, vereador. Mas Vossa Excelência já fez... Vossa Excelência já votou pelo aplicativo. Isso, desculpa, não estava aparecendo aqui. Ah, obrigada. A presidência vai encerrar a votação. Consignando o voto do vereador Lindenberg Farias, está encerrada a votação. Votaram sim 39 senhores vereadores. Uma abstenção impedida regimentalmente de votar a presidente. O projeto está aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Para a comunicação de liderança, convido o vereador Rogério Amorim. Presidente, verifica se a minha comunicação de liderança também foi registrada, que mais cedo no aplicativo não tinha sido. Não estando presente o vereador doutor Rogério Amorim, convido o vereador Tassísio Mota. Muito obrigado, senhora presidente. Em nome aqui da bancada do PSOL, eu venho fazer uma comunicação de liderança a respeito das notícias recentes feitas pelas redes sociais. Eu sei, inclusive, que o prefeito concedeu uma coletiva agora há pouco, mas durante o horário da sessão não me foi possível acompanhar. a respeito do sistema de transportes na cidade do Rio de Janeiro. E aí, sobre isso, até com a experiência acumulada que nós tivemos na CPI dos ônibus, aqui nesta casa, nessa casa legislativa, eu gostaria de, em nome da bancada do PSOL, fazer duas considerações iniciais para o conhecimento dos senhores, dos demais vereadores. Primeiro, nós entendemos como absolutamente positiva a questão da mensagem encaminhada desta casa de leis que retira a bilhetagem eletrônica das mãos dos mesmos operadores do sistema de ônibus. Isso é absolutamente positivo. Nós indicávamos isso no relatório paralelo que fizemos na CPI dos ônibus, inclusive com um projeto de lei de autoria da bancada, tramitando nessa casa, basicamente, nos mesmos teores. Mas, num olhar inicial da mensagem encaminhada pelo senitíssimo senhor prefeito à Câmara de Vereadores, nós percebemos que ele apenas retira a bilhetagem, mas não faz algo que é decisivo, que é proibir que a nova e futura concessionária da bilhetagem eletrônica tenha qualquer relação com os operadores do sistema. Esta proibição precisa estar no corpo da lei para que a gente não passe novamente pela situação que nós temos hoje, inclusive com a questão de um conflito de interesses que faz com que as informações do sistema não sejam passadas da forma como correta para que a prefeitura possa realizar a política pública. Então, já para comunicar ao líder do governo, que certamente está ouvindo a minha fala e ao mesmo tempo deve depois ler no diário da Câmara Municipal, que nós vamos querer discutir isso, inclusive apresentar emendas. A gente até achava que o nosso projeto de lei podia ser utilizado para isso, mas como parâmetro para a discussão disso. O segundo elemento é que o prefeito também anuncia que deverá fazer uma intervenção no consórcio BRT. Embora nos pareça algo positivo, já que o colapso do sistema de transportes é visível para todos e todas, achamos essa medida insuficiente. Lembramos, inclusive, de que não existe um contrato entre a prefeitura e o consórcio BRT. A prefeitura tem contrato com os quatro consórcios que operam os ônibus do Rio de Janeiro e parte desses consórcios fizeram outro consórcio para operar o BRT, numa questão absolutamente confusa. O que, na verdade, vai ensejar com uma briga, inclusive, judicial. Era preciso, é preciso que se chegue a tomar a coragem de declarar caduco o contrato de concessão dos ônibus de todos os ônibus no Rio de Janeiro e, aí sim, realizar uma licitação que pode separar, inclusive, a sistema dos ônibus normais do sistema BRT. Mas fazer uma intervenção agora e depois licitar separadamente o BRT, na nossa opinião, é insuficiente. Haja visto que, na verdade, o que existe em vigor hoje é o contrato da prefeitura com os quatro consórcios que operam os ônibus, incluindo o BRT, e estava lá previsto na licitação que o BRT faria parte desse consórcio. Esse tipo de situação precisa ser melhor esclarecido. E aí eu fecho a minha comunicação de liderança exortando os nobres vereadores da Comissão de Transportes, cito de memória, Alexandre Esquerdo, Luiz Carlos Ramos e Felipe Michel, para que convoquem o mais rapidamente possível uma audiência pública, uma reunião com os secretários, com a secretária Maína, secretária de transportes, para que a gente possa debater esse assunto. Acho essencial, é um direito da população, direito ao transporte, e a gente não pode simplesmente ficar assistindo o que acontece. A comissão precisa agir nesse ponto de vista. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, vereador, Tchau, Cárreo Ribeiro. Oi. Presidente, senhoras e senhores vereadores, Faço essa fala um pouco em resposta ao vereador Tarsísio. Eu não só ouvi bem atentamente a fala dele, mas como antes mesmo da sessão, tentei um contato por telefone, por esse momento que a gente está vivendo hoje em dia aqui na Câmara, onde temos a presença aqui no dia a dia de alguns dos vereadores. E eu respeito muito o trabalho que a vossa excelência faz sobre a questão do transporte, ao longo desses anos aqui na casa. Então, liguei para a vossa excelência mais cedo, infelizmente, não consegui falar com a vossa excelência, mas já entendendo muito parecido com o que a vossa excelência vem falando, eu iria propor amanhã na reunião no Colégio de Líderes que nós já começássemos e vamos marcar agendas com os secretários para debater todos esses temas de projetos que estão chegando na casa. Ontem chegaram cinco temas, um deles é a questão do transporte. Então, eu queria até começar, já aproveito então hoje aqui para sugerir a marcação na semana que vem de uma reunião com a secretária, que a gente comece a fazer um primeiro debate, para que a gente construa um consenso, uma convicção de qual é o melhor projeto para que a gente possa ajudar a cidade a atravessar esse problema que hoje atrapalha a vida de todos os cariocas, sobretudo os trabalhadores. Então, nesse sentido, vereador, nós estamos agindo em conjunto. Então, não sei se vossa excelência vai estar presente amanhã na reunião, mas essa sugestão que eu já vou fazer, já deixando claro que, por mim, podemos começar pela do transporte, eu acho que é um dos temas principais que nós temos aí, talvez um tema que a gente tenha um mínimo de uma convicção já nas ideias formadas, mas que a gente pode amadurecer e aprimorar ainda mais. Então, deixo aqui, não só concordando com a fala do vereador Tassiso, mas também já com uma proposta, uma sugestão de uma reunião na semana que vem. Passa essa matéria a seguinte, a imitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1675 de 2020, da autoria dos vereadores Zico e Alexandre Arraes, que estabelece multa para a empresa responsável pela distribuição de água para o município do Rio de Janeiro, se comprovada a distribuição de água contaminada para a população. Em discussão, a matéria. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Mindenberg Farias. Ontem nós discutimos esse item aqui, hoje eu conversei com o vereador Zico, inclusive, no grupo de vereadores, ontem um presidente caiado, falou sobre o entendimento em relação à multa. O vereador Tassiso disse, Puxa, mas o interessante é que passasse pelas comissões. Todo mundo concordou, e eu falei com o vereador Zico. Então, a ideia é que voltasse para as comissões para a gente ajustar o valor da multa. Na verdade, o valor da multa tinha sido colocado 500 mil reais por dia, e era um valor excessivo. Então, ficou-se de se construir, pelas comissões, um acordo em relação a esse valor da multa. Está bom, senhora presidente? Como? Pela ordem. Como? Pedindo adiamento. Exatamente. Por uma sessão? Duas. Três sessões, não? Duas. Três? Três sessões. Solicitado o adiamento da matéria por três sessões pelo vereador Lindenberg Farias. Como voto, os senhores vereadores. Os painéis encontram-se liberados. Como voto, os senhores vereadores. Tchau, 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 tchau. A presidência vai encerrar a votação. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consignando o voto da vereadora Tainá. Consignando o voto... Consignando o voto da vereadora Rosa Fernandes. Sim? Ok. Está encerrada a votação. Votaram sim 37 senhores vereadores com o voto da vereadora Rosa Fernandes. Não um senhor vereador impedido regimentalmente de votar a presidente. O requerimento de adiamento está aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Interimitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1694 de 2020. De autoria da vereadora Tereza Berger, que inclui na lei 5.242 de 2011, a Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos, no hospital Maricrof. Maricrof. Como voto, senhores vereadores. O painel encontra-se liberado. Não vá limpar. Maricrof. Não vá limpa. Ab outs manter-se liberado. Não vá limpar. É or Unknown. Não vá limpa. Nós mais cuidem do menu. O grande passa por mim. Consignando o voto do vereador Lindenberg Farias, sim. Presidente, consigna o meu voto, sim, por gentileza. Consignando o voto da vereadora Tereza Berger, sim. Obrigada. Por nada, vereadora. Como voto, senhores vereadores. Obrigada. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram, sim, 34 senhores vereadores, consignando os votos do vereador Lindenberg e vereadora Tereza Berger. O projeto está aprovado. Está dispensada a redação final e voto. Segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Interimitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1942 de 2020, de autoria do vereador doutor Marcos Paulo, que acrescenta dispositivo à lei número 6.435 de 2018, na forma que menciona. Como voto, senhores vereadores, a matéria requer colo de maioria simples. A matéria requer colo de maioria simples. dominated por государ précie soluz. A matéria não está radio spectrinação. A matéria não está na altura, não está na altura. A matéria não estáation facturada, mas está na altura, mas está afastado. A hubo, ela estão encerrado o poder devious intensa depressão. A matéria já partida sempre a liberdade de tomar presidência da frente. Não está afastada, não está afastada e o poder de mentionszia. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores. O projeto está aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Declaração de voto, senhora presidente. Declaração de voto, vereador, doutor Marcos Paulo, autor do projeto. Senhora presidente, quem ouvisse sobre esse projeto de lei e achar, poxa, mas que esquisito, está proibindo que pessoas alimentassem os animais. E aí, é claro, qualquer um com um mínimo de humanidade e achar desnecessário. Mas, infelizmente, nós recebemos várias denúncias de condomínios pela cidade, onde o síndico orientava aos porteiros, zeladores, que impedissem as protetoras e protetores ou os próprios moradores que colocassem água, comida e que até mesmo resgatassem esses animais para que pudessem ser atendidos pelo veterinário. Então, eu agradeço às vereadoras e aos vereadores que votaram favorável a esse projeto, porque agora fica expressamente proibido que as pessoas impeçam o fornecimento de alimentação, de água e o resgate desses animais, o cuidado desses animais. São animais esses que estão nas colônias espalhadas por todo o município, que estão andando pelas ruas porque foram abandonados ou já cresceram nas ruas do município, e que, infelizmente, o poder público não consegue dar conta. Existem as pessoas, sejam os moradores do condomínio, sejam um morador de uma casa, de um local que coloca água, comida, que trata esse animal doente, que está solto, que está na colônia, que está abandonado pelas ruas da cidade. Então, esse projeto é muito importante para todos e todas que cuidam dos animais abandonados, dos animais em situação de rua no município do Rio de Janeiro e que vai coibir pessoas que têm uma falta de humanidade, uma falta de amor ao próximo, de retirar potes de água, potes de comida e até mesmo maltratar esses animais. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Obrigado, senhora presidente. Esgotada a falta que destinou a presente sessão, a presidência passa ao expediente final. Não havendo orador escrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.